bom dia rapaziada do canal cantos de pássaros do brasil tudo bem com vocês que seja um dia abençoado para todos rapaziada hoje eu vou falar um pouquinho sobre banho de sol no passarinho que é uma coisa que é muito importante para o pássaro mas também uma coisa que é perigosa ao mesmo tempo então a gente tem que tomar muito cuidado eu vou filmar aqui agora como eu estou fazendo com meus pássaros e fica a dica para vocês também tá o banho de sol é muito importante passarinho mas também ao mesmo tempo é muito perigoso eu acredito que alguém que possa estar vendo esse vídeo aqui já pode ter até perdido algum passo ainda mais trinca-ferro é de ter voltado para tomar banho de sol esqueceu passarinho lá e de repente quando voltar coitado bicho bicho já já era então vou inverter a câmera aqui vou mostrar aqui para vocês falou ó olha só ó tá vendo aqui ó todos eles já tá tratadinho tratei que que eu faço metade da gaiola no sol metade da gaiola na sombra o passarinho sabe que que ele quer ele sabe se ele quer tomar banho de sol ou se ele quer descansar um pouco na sombra então aqui é por exemplo tisiu agora ele foi para sombra ele tá no lado da sombra olha lá colherinho lá olha lá a femezinha lá veio para o sol vai para o sol o bicudo tá no sol entendeu então a hora que ele quiser sair do sol que que ele vai fazer ele vai pular para sombra então não corre o risco de você perder o seu pássaro e o pássaro também toma banho de sol a hora que ele quer ó aqui ó aí ó na sombra tá vendo aqui ó colherinho aí ó Facebook do amigo Mauro tá aqui em casa que ele foi ver já pediu para mim cuidar para ele amiga para essas coisas ela e o bicudo tomando banho de sol lá lá se abrindo todo no sol tá vendo aí ó olha lá colherinha lá também na sombra o tisiuzinho aqui no sol então tu não corre o risco de perder o passarinho e o passarinho também faz o que ele quer pô ele não é obrigado a ficar no minuto só ao outro sol direto tomando sol entendeu hora e vai lá no sol tomá um sozinho lá o bicudo fui lá para o sal tá tomando no sozinho aqui a pouco ele foi ela tá muito quente para mim vou para sombra ele vem para sombra aqui ó lado da sombra ó ó né metade sombra a metade Sol ó ó ó importante né galera manter as gaiolas limpas dá um trato muito bom para o seu pássaro porque além de ter nascido em cativeiro ele necessita de cuidados então é isso entendeu aí a solzinho que gostoso para tomar o banho entendeu agora estão se limpando comendo sol e sombra que a coisa é melhor do que esse aí que beleza colherim está lá na vasilhinha de comida na sombrinha lá o bicudo só está no sal o bicudo quer tomar banho de sal tá vendo daqui a pouco ele vai ficar quente para ele que ele vai fazer tchau vai lá para sombrinha e esse é o tempo de você chegar meia hora 40 minutos é o tempo de você chegar e tirar os passarinhos e voltar para o local adequado para eles entendeu para tomar a vitamina zinha dele né que o sol é muito importante é um fornecedor de vitamina gratuito é vitamina de graça para o pássaro que entra direto pela pele né e o pássaro fica satisfeito com a ave mais saudável uma plumagem mais bonita brilhante entendeu então não esqueça a gente deu banho de sol todos os dias no passarinho de vocês cuide bem dos passarinhos lave bem as gaiolas bota comida de qualidade água preferencialmente filtrada eu sei que nem todo mundo tem filtro na sua casa mas quem tem vamos lá vamos botar uma água filtrada aí para os passarinhos para tirar um pouco do cloro da água né e o demais até a próxima galera fica a dica aí tá banho de sol metade da gaiola no sol metade da gaiola na sombra o passarinho que escolhe né gente não valeu galera então eu espero que tenha deixado uma boa dica aí para os meus amigos tá e vamos cuidar bem que daqui a pouco tá chegando a temporada aí galera que gosta de um torneio que guarda uma uma competição cuida bem aí do teu passarinho irmão de ração de qualidade não de ração qualquer tipo de ração de preferência ração é que vem saco fechado entendeu eu não gosto de comprar ração a granel tenho medo sempre tive medo de comprar ração a granel e alimente bem seus bichos de bastante vitamina para eles agora que é para quando chegar a temporada eles a fazer o que vocês querem que é cantar muito valeu tiziuzinho já está instalando aqui querendo cantar tiziuzinho está falando valeu rapaziada fica a dica aí um abraço